E aí, aqui quem fala é o Arkans, e se vocês curtem jogos de Base Build, Estratégia, Indie, Survival, RPG, entre outros, dêem uma passada no meu canal, fui! E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risam Brutalidade, bom, a gente tem uma grande vantagem aqui, nessa última anexação aqui, que a Áustria, ela virou uma democracia e tal, mas eu não acho... Bom, vim aqui, Integralice, Teologia Divergente, eu não acho que a gente tenha problemas aqui, então assim, o que eu vou fazer? Nós temos um monte de tropa aqui, que tá na borda da Áustria, e a gente não precisa dessas tropas na borda da Áustria, então assim, fronte francês aqui, Vem aqui, a Áustria aqui, não tem porquê, entendeu? O lance todo é que, cadê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou até fazer diferente, bom, esse aqui é o Itália, o Itália tá ok, vamos pausar aqui a Itália, vamos segurar recurso, fronte francês, Vamos tirar essas ordens, vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui, tá O que que acontece? Aqui é Brasil, tá Mas aqui A Áustria, ninguém pode atacar a gente por aqui, por aqui pode Então nós temos um fronte aqui em cima, que é a nossa expedição francesa, limpando tudo, a expedição americana bloqueando esses caras aqui Os Garrisons, né, cuidando um pouco das nossas questões aqui, o fronte italiano Aqui também É... Eu vou desligar E vamos ver o que que vai acontecer Ó, esses caras vão ter que sair daqui, ó, eles não vão poder atacar a gente por aqui Então a gente ganhou Como nosso inimigo na guerra civil República, parlamentar, Mongólia Federação Russa se juntou ao Reino Unido Pausa Como nosso inimigo na guerra Ixi Áustria Puta que pariu É, virou nosso inimigo Grécia Onde está a federação russa? Puta, aqui o pariu Achei que a gente estava bem tranquilos Não, não estamos Tá, então Vamos tirar as ordens de todo mundo E vamos refazer as ordens geral Tá, bom, pelo menos a Suíça Não está, né Tá bom, vamos lá Esse fronte aqui Vamos proteger Esse fronte aqui tá beleza Eu vou botar aqui Esse aqui não vai ser mais o fronte Esse aqui vai ser a Escandinávia Ok Itália, França Volta aqui E esses E aqui, França também Ah, tudo bem Esse aqui Esse cara aqui Garrison Porém, nós temos dois frontes Nós temos 44 divisões Contra esse Esse mundilhão de negro Ok É É isso aí Vamos nos organizar E vamos segurar a onda Por hora Estados Unidos República e lembra que o nosso inimigo Na grande Checoslováquia Se juntou aliados Onde é a Checoslováquia? Aqui É Berlim Que não pode Melhorar relações Ah, cadê? Suíça Portugal Bom, Suíça Eu vou cancelar aqui Daqui Suíça tá 63% Democrático Então vamos continuar aumentando Portugal Que eu vou cancelar Ó Cancelar Aumento de popularidade Portugal Bom, a gente tá ganhando 0.3% por dia Alemanha Oriental Estado do Japão Estados Unidos Ideologia nos Estados Unidos aqui Reino Unido Alemanha Federação Russa Impulsionando Confederação Russa Aonde que tá a Federação Russa aqui? Vamos ver Onde que sobrou ela Na verdade, né? República da Eslováquia Porque a Grécia tomou tudo República Não sei o que Siondenin República Não sei o que Japão Ó Federação Russa Nossa, mano Sobrou nada de vocês E viraram democracia Se foderam Acabou Foda-se GG pra vocês Existe uma chance De a gente tomar um GG também, né? Aqui é brasileiro, né, mano? Brasileiro não desiste nunca O ponto todo é Nós temos República da Áustria Sejuntou aliados Sim, que beleza Áustria O negócio é assim Quando a Áustria Se junta Não é Áustria Se junta ao Slugfest, né? Bom O Garrison aqui Já tá No Garrison desse pedaço Eu não tenho mais como fazer Garrison pra lá Recursos insuficientes Excedente de aço Nossa Sessenta e um Cinquenta e um de borracha Necessário É Cinquenta e um Região dos Alpes Aqui a gente precisa de infraestrutura Tá bom Bom Mas eu não tenho muito o que fazer, né? Preciso esperar o tanque sair Vamos ver nossos equipamentos Trinta e sete mil É A gente não Não tá perdendo, não Carreta furacão aqui Tá demorando quinhentos anos Pra ficar pronto Motorizados, né? Os motorizados que não vem Bom Vou fazer mais uma divisão aqui Mais uma divisãozinha Pra proteger o nosso Nossos territórios De cavalaria E boa, né? O Brasil aqui Está no limite Da agonia, né? Bom, vamos lá Vamos ver o que eu posso fazer Com esses 23 aqui Como é que esse general E esse 22 Esse general é um bosta, né? Eurico Gaspar Esse general está onde? Podia mostrar pra mim Onde esse cara está, né? Vamos ver aqui Quem que é esse general aqui Ah, esse está aqui Ah, aqui está o Pika Vamos ver se aqui é um bosta Também É, não Não temos muitas Não temos muitas opções Só que esse cara aqui Ele é um almirante Almirante não É um Ele é um Marechal de campo, né? Eu não quero Marechal de campo Eu vou pegar Esse cara aqui E aqui eu vou botar um E nesse lugar aqui Eu vou botar esse marechal Por mais que aquele cara Seja level 1 Vai ser melhor pra nós Nossa, Coreia Gelováquia Se juntou aliados Vixi É Tá, vamos pegar Esse nosso front italiano aqui E vamos mandar Uma linha ofensiva Aqui em cima Em Praga Romênia Legionária Se juntou aliados República da Áustria Se juntou aliados É, é o que eu falei O mundo todo Se juntou aliados, né? Não tem mais outro O resto É tudo aliado Aqui nessa porra Ó, República da Coreia Juntou-se aliados Foda-se, né? Foda-se Romênia, gente Vamos empurrar todo mundo Passar o trator Nesses caralho aqui Já que é assim Vai ser assim Vamos ver o que que falta Pra nós Borracha Nossa linha de produção Está relativamente bem Tá bom Nossa linha aqui De Pum Praga Esse nosso cara aqui Terceiro front Eu vou fazer Uma linha ofensiva Aqui, ó Onde você está vindo? Eu não consigo ver Deixa eu ver Isso aqui Plano de batalha Estão se preparando Para o plano? Bom Eu não sei Será que foi? Acho que não Ou foi E eu não consegui ver Bom A gente está empurrando Todo mundo aqui, né? Força Mas é difícil, né? A quantidade de tropa Estacada dos caras aqui É demais, né? Bom Deixa eu vir aqui Nesse Brasil Integralista nosso aqui Vamos Vamos pegar um pouco De unidade Quantas a gente pegou Já? Cinco? Não Um, dois, três Aqui no front francês Volta Um, dois, três Não Dois Front italiano Tá Vamos pegar mais Vamos pegar mais negro aqui Um aqui para o front italiano E um aqui para o escandinávia Tá bom Ah, é 24 Não é 25 Que merda É 24 Caramba, é 24 Ah, tá Selecionar Selecionar Que merda Cadê? Você aqui Não Volta pra cá Ué, cadê você aqui? Você Você Volta pra cá Ah, cadê você? Volta pra cá É 25 É 24 Não é 25 E você? Cadê você? É 24 É 24 Só Então Pedido de ir pra enviar voluntários do México Olha, aceito sim México Opa, peraí O México tá fascista? Não Engraçado, né? Valeu aí México Porque a coisa tá Tá hard pra nós aqui Avança Avança Vamos ver a escandinávia aqui Tomamos Estocolmo Avança aqui nesse plano E vem pra esse outro aqui É, nós estamos falando de uma guerra do Brasil contra o mundo, né? Pesado Fronde francês aqui Deixa eu ver se eu consigo avançar aqui E avançar aqui Avança, avança, avança Combate disperso Pausa Vamos ver se as nossas doutrinas de combate estão caminhando aqui Estão Bom Tanque Também Reconhecimento Bora, 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 bora Por mais que a gente perca um monte de coisa Os caras arregassem nossa infraestrutura e tal Não tem muito o que a gente fazer Eu vou até fazer o seguinte Aqui, ó Na Alemanha Aqui, ó E eu vou vir aqui E vou colocar uma política mais tranquila Dinamarca Suécia Colocando uma política mais tranquila A gente não tem problema de Tanto de Recurso Bom, aqui vai cair A gente só não pode deixar faltar equipamento Que nem motorizado aqui A gente tá deixando faltar motorizado Isso fode pra nós Brutalmente É... Mas Eu vou fazer o que, né Não tem o que fazer Aqui Isso aqui faz 100 anos que tá aqui parado Porque não tem unidade, né A gente tá focando os reforços Vamos ver os nossos reforços 841 mil De 955 mil De mão de obra Então É gente pedindo soldado Vamos ver aqui Avançamos ali em cima Aqui Por mais que nós este... Que o Brasil esteja sozinho A gente já causou Muita morte nos caras Ó Aqui Esses caras aqui vão chegar daqui a pouco, né Objetivo de guerra Guerra civil Nós estamos em guerra civil ainda na França Causamos uma terceira guerra mundial Por causa da guerra civil na França Mas Foi a França que fez com que a gente conseguisse Chegar onde a gente chegava Então Vai ser assim mesmo Ó Aqui tá avançando Precisa ligar esses fronts aqui O que a gente precisa? Borracha Tá aqui o pariu Isso aqui produz 2 de óleo 2 de borracha Então a gente teria que fazer 10 fábricas 20 fábricas dessa Vamos ver como é que Nossas exportações É, se você for ver, né Se a gente for levar em consideração Nós estamos num Deixa eu ver se não vai dar merda Porque eu tô pensando Tanto no tanque moderno No tanque moderno Se ele precisar de cromo Pra ser construído Aí precisa Eu não tenho Bom Esse tanque médio aqui Ele não precisa de cromo É, mas a gente pode importar, né A gente pode importar cromo Muito bem Quer dizer, podemos importar cromo Cromo Cuba 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 e o Japão Não, não Dá pra gente Ó, El Salvador República É, ó China Ó, Cuba Não é Dá pra gente fazer assim Bude 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 Obrigado.